Ao seu amor, porque eu não quis ficar com os piados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Estregos da meia-noite que voam longe Que você nunca não sabe nunca Se vão, se viram, quem vai, quem foi? Em velhos, eu não abençoa o homem que fosse um homem De uma bebida tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo tempo Mas você entregou ao seu amor, porque Não quis ficar com os piados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca não sabe nunca Se vão, se viram, quem vai, quem foi? Em velhos, eu não abençoa o homem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo Em velhos, eu não abençoa o homem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor